Bem pessoal, aqui está minha compasteira caseira. Essa aqui é para estar cheia, está vazia e aquela ali é o xerume. Aqui tem as folhagens para fazer o adubo, pode jogar uns pedacinhos para o papelão, de uma camada resto de fruta. E aqui está, ela já está cheia, vamos tirar ela, pesada, a debaixo está vazia, para ver que tem bastante úmido lá debaixo, é o xerume. Vamos tirar essa daqui, aí está o xerume, o verdadeiro xerume. Aí, essa aqui que está cheia, vamos ficar aqui em cima, para poder fazer o trabalho das minhocas, aí tira essa forma, bota aqui. Agora o que vamos fazer, o bode vazio, vem para cima, e aqui está a tampa dele, nós vamos fazer uma primeira camada de folhagem. Aqui, olha, veja bem pessoal, olha, uma camada de folhagem, folha, qualquer tipo de folha, olha, vai ter uma camada de folhagem, e aqui embaixo, olha, vai ser uma camada de legumes. Lembrando bem pessoal, de preferência, os legumes sejam bem trunfados, é dação pequenininha dos legumes, viu, assim olha. Todos, pedacinho pequeno. Vem pessoal, aqui eu tenho uma poção de papelão bem trunado, vai ser colocado em cima dos legumes, vejam. Aqui é só espalhar bem o papelão, agora, uma camada de folhagem, viu, olha, uma camada de folhagem para fazer adubo, olha. Pronto, agora aqui vai vir outra camada de legumes, outra camada de folhagem. O papelão não precisa colocar muito não, ela é folhagem, tem bastante, folhagem e sobra de legumes, entendeu? Agora, é só deixar essa que está cheia aqui, olha, ela tem que curtir no mínimo três meses agora, fica três meses para a terra, para se transformar em terra. E o shurumi, aqui tem a torneirinha colocada aqui, olha, é só abrir e colocar no copinho, ela vai 100 ml de shurumi para um litro de água. Falou pessoal, valeu demais. Beleza pessoal, para vocês que tenham a composteira caseira igual essa aqui, olha, uma dica muito importante. Está vendo aqui, olha, que tem uma camada de legumes, o que você vai fazer? Vai botar uma camada de folhagem agora, está vendo, olha, isso aqui é folhagem, olha, uma camada de legumes, agora uma camada de folhagem, está vendo, olha. Preencha tudo com folha, mais um pouquinho, mais um pouquinho, olha, uma camada de folhagem, isso aqui é muito bom para adubo, agora uma camada de legumes triturados, viu? Olha, olha, uma camada de legumes, em cima da folhagem, isso vai fazer a sua composteira funcionar bem direitinho, vai virar um adubo muito poderoso. Depois, olha, é só fechar, como ficou bem cheia, eu coloco em cima, essa aqui está cheia, essa aqui está vazia, então, o que eu vou fazer? Vou tirar essa vasilha e colocar em cima, pegar cheia e colocar aqui embaixo, aqui é reservatório de shurumi, entenderam, olha, aqui ela está cheia, vou tirar ela daqui, coloco no chão, atiro essa fora, aí essa cheia, eu coloco em cima, e essa que está vazia, vou colocar em cima, falou pessoal, valeu demais, boa sorte. Está aqui, olha, adubo natural, composto orgânico.